Música Abra a bola Emerson Thiago Real Com pouco espaço, com dificuldade Mas consegue segurar a bola ali Prende, a Alisson briga por ela, ganha a jogada Sai bem pro Santos O Jair querendo Podia ter mais um pouquinho E o Eduardo Batista querendo que acabe logo Ficou sentindo ali o Thiago Real Lá, vem de novo o Santos Música Conseguiu tirar o Adilson, vem a sobra batida O Daniel Guedes vem contra Ataque do Novo Horizontino Se manda o Rafael Ratão Ele contra o Alisson pelo meio O Cleo Silva Vai levando o Ratão Safira tá pedindo não entrando na área Foi bem agora o Alisson pra roubar essa bola Tudo normal O Capitão Santista sai jogando com o Lucas Veríssimo O Alisson O Alisson tentou dar o bote Gol 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 do Alisson Trinta e nove Segundo tempo Que bola que ele pegou E aonde ele mandou O Vim Santos 2 Nacional 1 E aí já veio o Sacha em condição de definir E a frente E é do Santos Gol Contra o Bragantino também entrando no segundo tempo Boa jogada do Alisson pra cima ali do Ronaldo Lançamento, boa bola enfiada ali pro Arthur Gomes Faz o cruzamento rasteiro no Ampere Marcial rola com ele Por dentro Maicon vai chegando Tá aí o Romero, dois em cima dele Alisson foi rigorosamente na bola e tirou dali Copete voltou Lucas Veríssimo Alisson toca ali para o Vitor Ferraz Marcial, passagem ali do Gabriel Livrou-se do Thiago Ribeiro Foi pro fundo Alisson chegou bem demais Travando a bola O São Caetano sentiu Naturalmente que ele não consegue Manter aquele mesmo ritmo intenso Do começo do jogo O Santos vai fazendo por merecer Mas lá Em cima no vídeo O Vitor Carmona Metestein Não marcava Não sinalizava nada não Escola no pão Quebra essa bola pra frente Alex Alves Subiu um Alisson Vecchio Leva na esquerda do Prododo Pra cima dele a marcação Ali do lateral Tira o Marcos Martins Alisson bem posicionado Recupera Naldo Aí o Cauê Copete Daqui a pouco o Villarom vai Vai dar um pitaco aí Sobre isso que o Azan Que acabou de dizer Do papo lá no banco De que o Vecchio Tá acabando Segura a sequência Na jogada do Juninho Essa bola volta pro Santos O passe do Vecchio Ficou curto Ficou preso na poça Tá valendo tudo isso aí Vem Alisson Falta do Giancarlos Em cima dele Mais uma vez Dá chance de jogar A bola pra Arque Tá tocando a bola Pra Cantino Recebe Lázaro Tenta esticar pro Léo Jaime Tira Alisson Vem Arthur Gomes No segundo tempo O partido dos a cero Para el Santos Toca mal de pena A controlado Dodo Gira contra Viudés Sigue Dodo Toca el zurdo Falta de Viudés Se hizo golpear Sigue Dodo Aqui tenta a Ramua, tudo aberto, uma avenida, atenção, Cossio, deu o tapa, pra pegar é difícil, não tem gás, Cossio, dribla, ajeita, mas faltou um pouco de jeitinho ali pro Cossio. Os outros dois, jogadores que podem mudar o jogo, caso do Sacho, caso do Jamota, na Ponte Preta são reposições. Errado agora do Vecchio. Esse é o Murilo, Danielzinho jogando, fugiu, vai até a linha de fundo. Ganha espaço, tem posse de bola, mas dificuldade em transformar isso em oportunidade. Quando teve, aí tem que caprichar um pouquinho mais. Copete, Alisson, levantou a cabeça, joga lá perto na área. Subiu o Rodrigão, boa bola pro Vecchio, tá de frente, saiu o Alex Alves, é pênalti! Rolou pra trás, de novo o Lucas Lima. Tem que recomeçar a jogada mais atrás, Alisson vai arriscar direto, foguete do Alisson, Cássio. Sai todo atrapalhado o time da Ponte de trás, o Santos, volta pro ataque com o Alisson. Vecchio arrumou, disparou pro gol, o Premiero, o Futebol Cluso. Aí o Bruno Henrique investe, traz a bola por dentro, trabalha com o Alisson. Alisson pro Vítor Ferraz, tá de frente, pé direito. E nesse volta, o Santos tem a bola, olha o Alisson. Vecchio, chegou o Arthur Gomes, vai bater pro gol! O Vidalis, e tem que administrar aí a situação no jogo, lá no alto do morro. Sacha, Alisson, Vecchio, por cima, boa bola, Sacha, saiu o goleiro no meio, olha o Gabi, gol! Bateu fraquinho! Aí Alisson, virado aqui pro Rodrigo, o goleiro do Copete não deu certo. Fica com a posse de bola, o time do Cruzeiro se manda a perna esquerda, até teve o Diogo Barbosa, pra cima dele, a marcação do Alisson, Alisson partiu. Troca de passes também, repercutindo a apresentação da seleção brasileira. E aqui já partiu pra jogar, se manda a Rascaeta, pra cima dele, a marcação do Alisson. Alisson foi na bola, chegou no árbitro. Alisson faz o passe à frente. Santos tem a bola, quem segura é Kaique. Uma bola longa, penetração do Romero, Gustavo Henrique cortou, Zeca completou. Bola para ali no meio, com o Michael, acaba desarmado. Alisson tirou dele, Lucas vai sair rápido. Já matou o contra-ataque, aí erra na saída de bola o Marcial, né? Uma bola que o Corinthians tinha dominado, ele acabou errando. A salida por parte de Ajovi. Aí está Ajovi. Lo vieron, Ajovi. Fabrício. Ocento e Fabrício. Chegou a marcação e que desarme ali do Alisson. Agora falta... Está pra cima do Vítor Ferraz, ainda a Sassá. Jago Neves. Aumenta o volume do torcedor do Santos. Se manda pro jogo, o Alisson estava levando a vantagem da infalda. Está encarregando na defesa, Iago Dias. Tentou o passe, deu de presente pro Alisson. Alisson pro Copé. Rodriguinho, Jadson, novo Rodriguinho. Erra o passe, faz o corte ali o Alisson, tenta sair rápido o Santos. Jago Neves. Traz a bola da esquerda, sobe. Faz a bola à frente, joga no Hudson. Pra cima dele, vem na recuperação o Alisson. Lucas Lima veio na disputa. Lúcio tocou de primeira. Lúcio ficou no chão. Olha o Guilherme arrumou. Bateu e foi travo. Saiu o Lucas Lima pra tentar puxar o Palmeiras agora no contra-ataque. Tietê Williams se manda na frente. Tietê foi pra cima dele. O Alisson, o juiz, olhou e falou, zaga o jogo. Joga Taylor. Ele com o Marcos Martins. Chega na marcação ali, não perde viagem. O Alisson. Acabou. Põe a bola por dentro, vem no Dodô. Vamos a 51, chegamos a 45, o Santos tem a bola. Giamotta autorizado, partiu, cruzamento, bola pra área, tira de cabeça a Esley. Alisson controla o rebote, Giamotta, novo cruzamento, bola fechada, olha o Copete, ajeitou pro meio, olha a chance. O Santa Cruz, né, tem um corredor ali, ele passa os torcedores e tem pintada no chão uma quadrinha de futebol, né. E tem uma garotada jogando bola aí que não tá nem aí pra hora do Brasil. Não conseguiu dar sequência. Devolve Anderson Salles. Outra vez, bola pra alta, tira de lá, Gustavo Henrique. Vai sobrar com ela, ia sobrar com ela, o Jean-Carlos Walisson foi bem. E fez o lançamento lá pra frente, tirou éder. Arthur Gomes escove. Vitor Ferraz perdeu a bola para o Bileu. Marcão tá jogando. Bileu, perdeu a bola o Bileu, Copete. Dormiu nesse lance. Muito bem, olha o Vidalis aí, hein. Tá barbarizando no início do jogo. Cruzamento, bola na área. Chega bem por baixo o Alisson. Do Rio de Janeiro. E ele quer justamente isso, transformar a Vila ainda mais alçapão do que já é, naturalmente. Tá saindo jogando aí. O Alisson, o Alisson recebeu a falta, bola pro time do Santos. No momento de segundo tempo, é um sofrimento pros times que não estão na altitude, acostumados. Gandauri tentou o drible. Boa roubada do Alisson. Primeiro Morales. Dá um chutão pra frente, virou um lançamento. Olha o domínio do Ramua. Amaciou, chamou de você, mas perdeu na sequência. Alisson sai pro jogo. Ele com o Fabiano, o jogo dá uma acelerada. Aos 27 do segundo tempo. Oh, Fabiano. Ha, ha, Fabiano. Que garrancho. Safira marca para o novo Horizontino. Primeiro gol do Campeonato Paulista 2018. Reinaldo vai cobrar, vai cobrar, todo mundo marcado. Aí ele busca a jogada lá na entrada da grande área. Cueva ajeitou. Chegou pra fazer o corte por ali o Alisson. Direita pra Copete, tirou o Fabiano. Guilherme Matisse, põe pra frente. Alisson pra Vecchio, do Vecchio. Canta sai jogando o Gerley. Alisson. Vitor Ferraz de novo com o Alisson. Põe a bola. Vitor Ferraz vem cruzamento pra Rodrigão. Antônio Carlos aciona Felipe Melo. Tentou o passe ali por dentro. Errou, era protetive, mas antecipou. Mascarenhas passa pela esquerda. Mascarenhas chegou por baixo dele ali o Leo Cittadini. Juiz disse que não houve falta. A sequência é do Peixe. Alisson partiu. Joga a bola. O último toque foi do Vecchio. Lateral é do Palmeiras. E o Dudu bateu rapidinho, achando o Lucas Lima ali por dentro. Ei, rapaz. Ele e o Borja se atrapalharam ali. E a bola ficou sozinha. E na solidão o Santos foi lá. A bola no Bruno. O Bruno subiu com o Lucas Veríssimo. A sobra é do Danielzinho. Alisson chega bem, recupera. Trabalha com o David de Brás. Lima lá na direita. Caju vai com ele. Ele rolou pra chegada do Cheche. De novo o Lucas Lima. Devolveu. Cheche, abertura pro Marcos Rocha. Foi bloqueado. O único cinco de recuperação que tem o Santos. Buen toque de de pena. Sacou a pelota Alisson. A galera vai interagindo aqui. Hashtag Libertadores Fox Sports. Lá vem Landauri. Mandou por baixo. Boa intervenção. Ali do Alisson. Que tá se desdobrando, né? Thiago Crespo aqui na Vila Belmiro. Olha o São Caetano. Alex Reinaldo. Lançamento. Rasteiro. Alisson mergulha pra jogar pra escanteio. Com o peito. Vai tentando chegar lá pelo lado o Reinaldo. A devolução do clube é boa. Chega rasgando por baixo. Na cobertura. Aí o Marcos Guilherme. Devolução para o Cueva. Vai pra cima dele o Jean Mota. Grande drible. Foi pra área. Chegou o Alisson dividindo. São Paulo vai ganhar o escanteio. Marcos Guilherme. Aciona o Diego Souza. Que ajeita pra chegada do Cueva. De novo o Marcos Guilherme. Cueva. Conseguiu proteger. Mas até chegar ali. Nenê. Encosta o Sacha. Nenê tentou devolver. Boa bola no Cueva. Foi bem pra fazer o desarme ali o Alisson. Por dentro. Não achou. Aí aciona o Reinaldo. Reinaldo devolve no Valdívia. Dentro da área. Tentou o passe pro M&M. Bloqueado ali pelo Alisson. Chega pra tirar de qualquer maneira. Centraliza. Saraiva encostou. A bola no pivô ali no Felipe Cardoso. Tocou pro Xará. O Saraiva. Veio pro combate. O Alisson faz o giro. Orientando principalmente os laterais. E a gente viu, né? Enquanto Caparica falava. Agitadíssimo o Marcelo Veiga. Aqui Arismendi. Ramua. Segura a bola, hein? Deslizando. Trabalhando bem. Que passe pro Arismendi. Fechou bem o caminho o Alisson volante. Na televisão ou pelo aplicativo o Premier Plane. Olha o lançamento do Nenê na área. Tira de cabeça lá o Alisson. Aí o Cueva falhou no do... Mais uma boa defesa, uma boa intervenção aqui na Vila Belmiro. João Leite foi um dos grandes goleiros da história do Atlético Mineiro. Mas é preciso que ele tenha companhia, Milton. Não é toda hora que ele vai conseguir pegar a bola e finalizar. Às vezes... Rebote para Pedro Benasco. Benasco vai na área. Benasco e em centro. No alto. A Jumim. Encara Jumim. Centro consegue. A Jumim. A Jumim. Para sacar Caíque. Vai para cobrança do tiro de meta, Fernando Brás. Vai buscando ali o Moisés. Foi o Zé Roberto Machón. Sabiu. Ezequiel segura, prende, passa muito. Em cima de la marcação do Alisson. Trabalho. Na pelota da Mora em Mangueira. Já perdiu também em Dias. De Arriba e Mar. A Jumim. A Jumim. A Jumim. A Jumim. Lateral para o Barcelona. A Jumim. A Jumim. A Jumim. A Jumim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pé direito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.